Tenente-General Falu Rata-Lay que se continua a realizar jogo comunitária, onde promove talento foi ensaio de Sira e a modalidade futebol. Final para o jogo comunitário entre a equipe futebol repal contra a equipe Lika-Lika. A equipe repal vai ser campeão para o jogo comunitário que realizou o clube Lika-Lika FC. O jogo foi ensinado para a juventude Sira que foi ensaio de talento da modalidade futebol. A foi entrega de prêmio para a equipe Sira e a equipe ser campeã para o jogo comunitário. Tenente-General Falu Rata-Lay que promete que se realizou o jogo de jogo de Lika-Lika FC e a equipe de joventude Sira que foi ensaio de talento da modalidade futebol. O jogo comunitário não foi ensaio de talento, mas foi ensaio de talento da modalidade futebol. A equipe de joventude se celebra o 20 de agosto, a equipe de talento da modalidade futebol. A equipe de talento se convida para a competição de suco motel. A equipe de joventude começa a se transformar com a equipe de talento da modalidade futebol. A equipe de talento se transforma com a equipe de talento da modalidade futebol. A equipe de talento se transforma com a equipe de talento da modalidade futebol. A equipe de talento se transforma com a equipe de talento da modalidade futebol. e eu ganho de jogar em torno. Eu não vou jogar com a bola. Depois de eu ganhar um jogo, eu ganho para jogar em torno. Quando eu ganho, eu ganho de jogar em torno. então eu tenho que descanso para jogar. Então o resultado é tudo. Obrigado.